Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto 100 dicas para o INSS. Eu sou o Rubens Maurício, sou professor de Direito Previdenciário e a nossa dica de hoje refere-se a um assunto dentro de financiamento da Seguridade Social, mais especificamente reconhecimento de tempo de contribuição. Tá certo? Regra nova, importante, vem comigo para a dica. Vamos lá. Reconhecimento de tempo de contribuição é a nossa dica de hoje. Olha só. A partir de 13 de novembro de 2019, ou seja, após a Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício, que sejam exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, e também para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja, agora vem a grande alteração, igual ou superior a quê? Ao limite mínimo mensal do salário de contribuição para a sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Então vejam. Para fins, então, pessoal, olha só quantas coisas. Para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, carência, tempo de contribuição, cálculo do salário de benefício e contagem recíproca. O salário de contribuição tem que ser igual ou superior ao salário mínimo, tá certo? Ou ao mínimo da respectiva categoria. Pois bem, mas o que significa isso? Significa que nas competências em que o salário de contribuição for inferior ao salário mínimo, eles terão sido perdidos? Não. Há como recuperá-los, tá certo? E é sobre isso que eu venho falar com vocês nesta dica de hoje. Vem comigo. Olha só. Ao segurado que no somatório das remunerações auferidas no período de um mês, receber uma remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, para a sua categoria, em regra, inferior ao salário mínimo, ele poderá, a ele será assegurado três possibilidades de aproveitamento dessas contribuições. Olha só. Ele poderá complementar, ele poderá utilizar o excedente e ele poderá agrupar. Vamos falar de cada uma dessas metodologias. Primeiro, complementar significa que nas competências em que ele não tiver um salário de contribuição igual ou superior ao salário mínimo, ele poderá complementar as contribuições daquela competência de forma a alcançar este limite mínimo do salário de contribuição exigido. Então a primeira técnica é a técnica de complementação. Vamos supor que em uma determinada competência, o segurado tenha tido remunerações naquele mês de apenas R$ 800. Ora, se ele recolher contribuições apenas sobre os R$ 800, ele não terá recolhido sobre pelo menos um salário mínimo. Portanto, esta contribuição não valerá para aquelas finalidades que nós mencionamos. Entre elas, a finalidade de contar com o tempo de contribuição. Para que ele possa contar com esta contribuição, ele deverá complementá-la de forma a recolher sua contribuição sobre uma base chamada salário de contribuição que seja pelo menos igual a um salário mínimo. Então, se ele receber R$ 800, ele não vai recolher a contribuição dele sobre os R$ 800. Ele, ainda que tenha recebido apenas R$ 800 no mês, ele irá recolher a contribuição dele sobre um salário mínimo ao menos. Está certo? Vamos para a segunda situação. Vem comigo. Ele poderá também, na segunda situação, utilizar o excedente do salário de contribuição que seja superior ao limite mínimo de uma competência para completar o salário de contribuição de outra competência até atingir o limite mínimo. Ok? Como é que funciona isso? Vamos imaginar que numa competência ele recebeu R$ 5.000, mas numa anterior ele havia recebido R$ 800. Ora, na anterior, posterior, vamos supor que ele tenha uma competência R$ 800 e em outras R$ 5.000. Ele pode deslocar parte do salário de contribuição desta competência, cujo salário de contribuição dele foi R$ 5.000, ele pode deslocar parte deste salário de contribuição para complementar a contribuição daquela outra competência cujo salário de contribuição tenha sido inferior a um salário mínimo. Então, vejam, se o salário de contribuição numa competência foi R$ 5.000, ele desloca parte deste salário de contribuição para a outra competência para que ela atinja o salário mínimo. Logo, as duas competências serão computadas e não apenas aquela cujo valor era de R$ 5.000, desconsiderando a de R$ 800. Não, ele desloca parte do que estava ali no R$ 5.000 para a competência de R$ 800 e ambas estarão aí atingindo o mínimo legal ou superior a ela, no caso. Está certo? Voltando para a tela. E a terceira técnica é a técnica do agrupamento. O que significa a técnica do agrupamento? Neste caso, os salários de contribuição inferiores ao limite mínimo em diferentes competências poderão ser agrupadas para o aproveitamento em uma ou mais competências até que essas atinjam o limite mínimo. Por exemplo, vamos imaginar que em duas competências ele obteve salários de contribuição abaixo do mínimo. Em uma foi R$ 800 e na outra foi R$ 900. Ambas inferiores ao salário mínimo. Ora, para que ele não perca as duas competências em que ele recebeu R$ 800 e na outra que ele recebeu R$ 900, ele pode agrupar as duas de forma que ele vai ter aí a soma dos R$ 900 com os R$ 800. Ele vai ter aí os R$ 1.700 que superam. Então vejam que superam o limite mínimo do salário de contribuição. De forma que agrupando duas competências cujo salário de contribuição seja inferior ao mínimo, somando-se as duas, ele consegue pelo menos garantir uma competência com salário de contribuição acima do mínimo. Voltou para a tela. Para fechar, os ajustes mencionados aí de utilização e de agrupamento somente poderão ser realizados ao longo do mesmo ano civil. Então vejam, eles podem ser realizados a qualquer tempo, mas apenas entre competências que estejam dentro do mesmo ano civil. Ou seja, entre competências que estejam entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, entre janeiro e dezembro, do mesmo ano. Ele não precisa fazer isso no ano atual. Ele pode fazer isso referente a um ano atrás, dois anos atrás, três anos atrás, mas fazer essas utilizações e agrupamentos somente em relação a competências que se situem dentro do mesmo ano. Tranquilo? Dentro do mesmo ano civil. Com isso, nós finalizamos aqui então esta explanação e mais uma dica então finalizada para vocês. Espero que tenha sido útil. Um forte abraço e até a nossa próxima dica. Valeu!